Só uma mulher na vida Minha mãe é meu amor Minha mãe é minha vida Minha mãe é meu amor Só uma mulher no mundo É que entende os meus defeitos Mesmo quando eu vagabundo Me amar do mesmo jeito No seu peito eu mamei O seu peito me criou Minha mãe é minha vida Minha mãe é meu amor Minha mãe é minha vida Minha mãe é meu amor Lembro quando eu criança Ela me dava conselhos Minha mãe, minha esperança Meu retrato, meu espelho Minha linda professora O meu livro, minha escola Você é o meu orgulho Oh, minha linda senhora Você é o meu orgulho Oh, minha linda senhora No seu peito eu mamei O seu peito me criou Minha mãe é minha vida Minha mãe é meu amor Minha mãe é minha vida Minha mãe é meu amor Minha mãe é meu amor Oh, minha linda senhora, no seu peito eu mamei, o seu peito me criou. Minha mãe é minha vida, minha mãe é meu amor. Minha mãe é minha vida, minha mãe é meu amor. Minha mãe é minha vida, minha mãe é meu amor. Minha mãe é minha vida, minha mãe é meu amor.